Você sabia que no Brasil, segundo o censo de 2010, cerca de 23% da população total tem algum tipo de deficiência? Nos últimos anos, o país tem se comprometido com ações que efetivamente venham transformar o modo como são vistas e tratadas as pessoas com deficiência. Nesse sentido, os governos lançam políticas públicas para assegurar os direitos das pessoas com deficiência e promovem programas de inclusão de forma abrangente, buscando atender a todos, independente das características de sua deficiência ou faixa etária. Foi nesse contexto que o CTI, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, unindo as competências de seus pesquisadores e a multidisciplinaridade do centro, elaborou o projeto DETITA, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Tecnologia Assistiva. O DETITA contempla o desenvolvimento de soluções tecnológicas no âmbito da tecnologia assistiva por meio de seis linhas de ação, atendendo as necessidades das pessoas com deficiência visual, motora e auditiva. Cada linha de ação é desenvolvida por um núcleo específico, de acordo com suas competências, áreas de conhecimentos e aderência aos objetivos do projeto, com soluções individuais que irão compor o resultado final do DETITA. E o mais importante de tudo isso é que o DETITA adota um modelo de design participativo, no qual o usuário participa de várias etapas do desenvolvimento da solução. Então vamos lá! É hora de conhecer cada uma das linhas de ação do projeto. A primeira linha de ação está relacionada ao desenvolvimento de um leitor digital autônomo. É um projeto que busca atender principalmente pessoas com deficiência visual, baixo letramento e dislexia, permitindo acesso a conteúdos textuais em diversos tipos de mídia impressa. O objetivo principal é desenvolver um sistema que, por meio do processamento da imagem digital capturada, reconheça o texto disposto e apresente o seu conteúdo através de um sintetizador de voz. O sistema é versátil e pode ser utilizado em computadores de mesa e também em dispositivos móveis, como tablets e smartphones. O leitor digital foi concebido para ser uma solução de baixo custo, em comparação às que já existem. Vamos conhecer agora a segunda linha de ação do projeto DETITA. Essa linha de ação propõe a formação de um banco de dados com palavras em libras, que é a língua brasileira de sinais, representadas em 3D por personagens virtuais animados, com recursos de captura de movimentos de intérpretes reais. Também tem como objetivo a criação de uma rede de cooperação institucional e de pesquisa para ampliação, manutenção, atualização e disseminação do banco de dados gerado. Para a criação dos personagens virtuais animados, é utilizado um processo semelhante ao utilizado nos filmes com animação 3D. Os movimentos de um intérprete são captados por câmeras com infravermelho que registram, em alta resolução e frequência, as trajetórias de marcadores afixados em roupas especiais. Esses dados vetoriais são mapeados tridimensionalmente, gerando modelos computacionais que podem ser estudados de forma estatística ou transferidos para a animação das personagens. A partir desses modelos, é criada uma interface de publicação das palavras em Libras, permitindo consulta, mediante busca avançada, por elementos específicos da Libras e permite também o download dos sinais desejados. A terceira linha de ação é responsável pelo desenvolvimento de uma interface de acessibilidade voltada para dispositivos móveis, que permite aos indivíduos com graves comprometimentos motores superar a barreira do manuseio e interagir com os sistemas computacionais, aproveitando seu movimento residual, que pode ser, por exemplo, um simples sopro. A solução conta com um sistema que identifica, por meio de sensores específicos, um sinal emitido pelo usuário, como um ruído ou um toque físico. O sinal é captado pela placa controladora e transferido para o tablet ou celular, possibilitando o acesso do usuário a qualquer aplicativo instalado no dispositivo. O aplicativo oferece uma varredura na tela do dispositivo e disponibiliza, a cada sinal identificado pelo sensor em uso, opções de direção da varredura e de figuras que simulam os movimentos de manuseio do mesmo. A solução conta com três tipos de possibilidades de sensores. Sensores de toque em acionadores, utilizado para toques mais firmes e fortes, com outras partes do corpo, como, por exemplo, pés, membros amputados. Sensores capacitivos, que são mais sensíveis a toques e exigem menos força. Ou sensores de som, para usuários que não possuem nenhuma movimentação motora ou que precisam poupar energia física. Durante todo o processo de desenvolvimento, estão sendo feitas interações e testes, junto aos usuários, para garantir que o dispositivo atenda realmente às necessidades do público em questão. Testes preliminares do protótipo revelam seu grande potencial, como recurso tecnológico de apoio ao processo de inclusão escolar e social, favorecendo aprendizagem, interação e comunicação. A quarta linha de ação está focada no aprimoramento da lousa digital de baixo custo, desenvolvida e patenteada pelo CTI. O seu objetivo é a criação de uma caneta com resposta motora, utilizando a tecnologia Haptic, que será integrada às funcionalidades da lousa a partir de uma interface de controle. O termo Haptic está relacionado a uma resposta tátil, tecnologia que permite aos usuários sentir que algo foi feito em uma interface, através de uma resposta mecânica, geralmente na forma de uma vibração. Os sinais vibratórios emitidos na interação da caneta com as informações contidas na tela da lousa possibilita que o usuário reconheça elementos gráficos, como ícones e botões, através da sensação tátil dos pontos tocados sobre a lousa. É possível também que o sistema seja acoplado a um sintetizador de voz. As propriedades da tecnologia poderá auxiliar as pessoas com deficiência visual a utilizar o computador e a lousa digital, promovendo a noção espacial em relação aos objetos presentes em um ambiente virtual. A próxima linha de ação se propõe a oferecer serviços relacionados à prototipagem T-RES-D de peças metálicas. No contexto do projeto Detita, o foco está na produção de próteses personalizadas, órteses otimizadas e dispositivos biomédicos específicos, como apoio à tecnologia assistiva. Para que os objetivos dessa linha de ação fossem alcançados, foi necessária a aquisição de uma impressora 3D para a manufatura aditiva em metal em forma de pó. A aquisição dessa máquina foi de grande relevância, principalmente por ter sido a primeira adquirida na América do Sul e pela capacitação que foi oferecida para os pesquisadores envolvidos no Detita. A sexta linha de ação se refere ao desenvolvimento de uma superfície que altera sua rugosidade de maneira controlável, fornecendo uma resposta tátil ao usuário durante o processo de interação. A superfície foi construída através da tecnologia de ondas acústicas superficiais. O processo para a obtenção dessa superfície tátil começa com a criação do desenho técnico da estrutura, passando pela fabricação da máscara, sua gravação e montagem da placa de circuito impresso, onde passarão os sinais elétricos. Paralelamente ao desenvolvimento da placa, foi projetada e impressa com tecnologia 3D um estojo de proteção para a máscara. A integração de todas as partes desenvolvidas resultou em um display tátil que, acoplado a equipamentos osciladores de frequência, gera uma sensação tátil na forma de um símbolo braile. Essa criação traz consigo o desafio de novas soluções de tecnologia assistiva, com foco na deficiência visual. Dessa forma, podemos afirmar que o projeto DETI terá contribuir com soluções de tecnologia assistiva para a inclusão efetiva das pessoas com deficiência na sociedade, além de possibilitar que tenham acesso à informação e melhorem sua comunicação. A Selina Professoria DETI terá mateixos Legenda Adriana Zanotto